Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Combater os crimes virtuais e preconceito na internet. Esse é o propósito de uma frente parlamentar lançada ontem na Assembleia Legislativa durante o evento Humaniza Redes. A iniciativa tem por meta divulgar, fiscalizar e proteger os direitos e deveres dos cidadãos usuários da internet. Denúncias feitas à polícia e ao Ministério Público apontam crescimento no Brasil dos casos de ódio, intolerância e de vazamento de imagens íntimas na web. Para coibir esse tipo de ação, foi lançada a Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Virtuais e Preconceito na Internet, proposta pela deputada Manuela Dávila. Nosso esforço é criar ambientes de engajamento social, para que a população compreenda que os crimes virtuais são crimes e todos os outros crimes precisam ser denunciados. Os crimes virtuais não podem passar desapercebidos. Nós temos visto que eles muitas vezes saem das redes e tomam as ruas. Nós temos episódios recentes que mostram isso. Uma espécie de empoderamento de quem entra nas redes e faz as ameaças para chegar nas ruas e transformar, construir essa mesma ameaça no mundo real. O evento de lançamento teve um debate com a participação de parlamentares, ativistas sociais e jornalistas. Todo mundo tem no bolso o seu meio de comunicação, comunica com o mundo. É maravilhoso. Por outro lado, também permite que as pessoas liberem os seus piores instintos. Então, acaba sendo um lugar de ódio, de preconceito, de violência, de racismo, de intolerância, de tudo. Nunca se viu assim tanta facilidade para ser intolerante. Resultado, só tem um jeito. Só tem dois jeitos. Um, educar as pessoas para que elas se comportem na internet com alguma dignidade, com algum respeito, com alguma etiqueta. E depois, como tudo no mundo, a internet tem que ser passiva de punição. O chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República também estava no encontro. Segundo ele, o governo federal considera o problema muito preocupante e tem um projeto para ajudar a combater esse tipo de crime. É um portal, que esse portal unifica vários canais de denúncias contra os direitos humanos, usar as violações de direitos humanos na internet. E, além de tudo, o Humaniza Redes também é um programa que trabalha com a prevenção, ou seja, a gente quer evitar que isso ocorra, e também com a segurança na internet, para que a internet seja mais segura para as crianças, para os jovens, para os idosos, enfim, para todas as pessoas que estão hoje navegando no Brasil. O acesso ao Humaniza Redes pode ser através do site ou do WhatsApp. Greve dos Municipários de Porto Alegre A Prefeitura decidiu cortar os pontos, o ponto dos servidores que aderirem ao movimento e persistem as dificuldades para um acordo com a categoria. Nas escolas, a adesão de professores deixou muitos alunos sem aula. No Colégio José Loureiro da Silva, no bairro Cristal, todos os 80 professores paralisaram, prejudicando mais de mil alunos. A tentação é que continuem ligando para a escola, nós sempre informamos a data da próxima Assembleia para que liguem para saber a posição, se continua ou não. Como esta, mais 25 escolas estão completamente paralisadas, outras 50 estão parcialmente paradas e 22 funcionam normalmente. Já nos postos de saúde, a adesão foi menor. Apenas 1% dos servidores participam da paralisação. No Centro de Saúde Modelo e no posto da Vila Cruzeiro, não houve alteração nos serviços. O atendimento normal no posto ali foi bem rápido o atendimento deles. A principal reivindicação da categoria é pelo reajuste nos salários. Enquanto a Prefeitura oferece 8,17% em parcelas a serem pagas até 2016, os trabalhadores pedem um reajuste de 9,44% e o aumento de R$ 23,00 no Vale Alimentação. Eles também querem a retirada da Câmara de Vereadores do projeto de lei que transforma os benefícios acumulados ao longo da carreira em abono salarial. É um projeto em que a gente pode perder até 30% dos nossos salários. Só que o projeto que está na Câmara, ele corrige em forma de abono, o que não nos garante que vá para a aposentadoria e corrige até o momento presente. E a partir daí nós teríamos perdas. Desde o início da greve, os municipários têm impedido o acesso à Prefeitura. Também o trânsito na rua em frente ao prédio tem sido bloqueado. A Justiça determinou que tanto a via quanto o prédio sejam liberados pelos grevistas. Caso contrário, o sindicato seria multado em R$ 2.000. Mas uma nova decisão da Justiça na tarde de ontem dobrou o valor. A partir de agora, a multa para a obstrução do prédio da Prefeitura e da Siqueira Campos passa a ser de R$ 4.000 por dia. Segundo o prefeito em exercício, Sebastião Melo, o bloqueio da Prefeitura deve atrasar o pagamento dos salários, já que a folha é rodada dentro do prédio. O ponto dos grevistas está cortado desde ontem. E em Novo Hamburgo, os professores da rede municipal continuam parados. Ontem, o parcelamento do dissídio, um dos itens combatidos pela categoria, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Depois de seis horas de discussões, os 11 vereadores presentes na sessão de ontem no Parlamento de Novo Hamburgo rejeitaram o projeto que prevê o pagamento do dissídio dos servidores em duas parcelas. A decisão é de primeiro turno e necessita de nova votação na próxima segunda-feira. Os professores da rede municipal estão em greve desde o início de maio. Segundo a categoria, 80 das 84 escolas vinculadas à Prefeitura estão fechadas. Oradores de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, denunciam falta de professores, fechamento de escolas e de postos de saúde. A Prefeitura afirma que está reestruturando a prestação destes serviços. Dona Terezinha vai ter que caminhar mais para ser atendida no posto de saúde. Desde o início da semana, a unidade básica que ficava no bairro Vila City, do lado da casa dela, fechou. Vai ser muita dificuldade, muito problema, porque eu tenho muita deformidade nos pés para caminhar até a Coab, para a locomoção. Dá mais de um quilômetro. Dá mais de um quilômetro de distância. Como ela, inúmeras outras pessoas tiveram seus atendimentos transferidos para a unidade básica de saúde do bairro Coab. O local costumava atender cerca de 430 pessoas por mês. Dona Eva, que mora quase do lado da unidade desativada, também reclama da mudança. Só vão começar a agenda dos pacientes da Vila City a partir do dia 1º de junho. Agendar, mas tem que chegar 4 horas da manhã lá. Então, acho assim, um descaso com a gente, porque a gente está doente. Se a gente procura atendimento, é porque a gente está doente, a gente está precisando. Se a senhora precisar de atendimento, faz o que agora? Vou ter que ir para uma emergência de um hospital. Ficar lá, tipo, umas 10 horas lá, como ficou a minha vizinha ontem. Segundo este vereador, a Prefeitura não teria consultado a comunidade sobre o assunto. Não tem alegação. Simplesmente dizem que vão readequar o posto e ter a colocação de um posto odontológico aqui, que nós não somos contra. Nós achamos que tem que ter também esse atendimento à comunidade. Mas há possibilidade de ampliação desse espaço do posto aqui, que tem mais de 30 anos. Esse posto aqui se confunde com a história da comunidade. Deveria ter uma ampliação e permanecer o posto da maneira que estava anteriormente. Mas as mudanças não foram apenas na saúde. A Prefeitura também vai transformar esta escola na Vila Eunice de ensino fundamental para infantil. Um grupo de mães está descontente com o futuro da instituição e preparou um abaixo-assinado para entregar ao prefeito. Se nós fecharmos essa escola ou se transformar ela em escola infantil, nós não vamos ter essa escola de primeiro ao quinto ano aqui desse lado da Avenida Flores da Cunha. Essa é a nossa maior reivindicação. É que o município, que o nosso prefeito, que a nossa secretária da educação, seja a nosso favor, que pense um pouco mais, que nos ajude, porque a gente está tentando ajudar a comunidade. Não é só a escola, é a comunidade em todo. O prefeito de Cachoeirinha lembrou que a alteração vai aumentar o número de vagas destinadas ao ensino infantil, que figura hoje entre as principais carências da educação. Já sobre as readequações na saúde, ainda garantiu que as mudanças envolvendo as comunidades do Vila City e Coab vão representar uma melhora significativa no atendimento à população. Toda mudança de atitude, de cultura e de hábito que nós temos, isso impacta num primeiro momento. Se nós vamos abrir discussões em todos os assuntos que nós temos que fazer como gestão, eu acho que perdemos muito em discussões. O futuro centro odontológico de Vila City, o segundo na cidade, deve realizar até 670 atendimentos mensais. O novo centro começa a atender em até 45 dias. Começou ontem, vai até sábado em Porto Alegre, o primeiro seminário do Fórum Nacional de Pessoas Transnegras e Negros. Em pauta, a situação dos direitos humanos desta população. Os grupos organizados que defendem esta parte da comunidade transexual discutem a violência contra ela, o racismo e as políticas públicas possíveis para mudar uma realidade marcada pela discriminação. Ao final do Fórum, será elaborada uma carta de princípios. O evento acontece no auditório da sede do Procon Estadual. A Secretaria de Direitos Humanos tenta adiar a chegada de 396 haitianos a Porto Alegre. No total, 700 estão vindo do Acre e vão ser distribuídos em várias cidades brasileiras. A capital é parceira do Ministério da Justiça para receber refugiados, mas o Estado e a Prefeitura foram informados só na terça-feira da chegada dos estrangeiros, que deve ser entre sábado e segunda-feira. Pegos de surpresa, Estado e município trabalham agora para agilizar a criação de um plano de ação emergencial de acolhimento humanitário. É por meio dele que será possível definir questões primordiais da chegada dos haitianos, como alojamento, alimentação e emprego. Ainda ontem, em contato com o Ministério da Justiça, o Estado pediu o retardamento da chegada dos migrantes em pelo menos dois dias. Na manhã desta quinta-feira, o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, César Fatioli, ainda não sabia se o pedido havia sido acatado. Não temos praticamente tempo nenhum, né? Portanto, o acolhimento, o processo, enfim, essa rede emergencial que estamos tentando construir para acolhimento vai ficar certamente longe do ideal. Esta é a segunda vez consecutiva que o Acre envia haitianos sem notificar as autoridades. Fatioli foi comunicado da vinda dos estrangeiros pela imprensa. Segundo ele, o governo do Acre admitiu o erro. Nós temos que ter esse marco regulatório, essa lei geral nacional, que nos oriente e mais do que nos orientar nas suas principais diretrizes, criando esse sistema, permite que cada ente federativo faça o seu planejamento com tempo e qualificação para que esse atendimento primeiro aconteça da forma certa e que essas pessoas realmente encontrem aqui o destino e o futuro que sonham. No fim do ano passado, mais de 40 haitianos chegaram à capital gaúcha vindos do Acre. Destes, apenas nove ficaram no Estado. E nós vamos conversar sobre a situação desses imigrantes com o coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, Elton Bozzetto. Boa tarde, Elton. Tudo bom? Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, o Estado e o município ficaram sabendo na terça-feira da vinda desses haitianos e consideram pouco tempo para preparar o acolhimento. Qual seria o tempo ideal? É difícil dizer o tempo ideal porque nós não temos no âmbito do Estado e o Estado compreendendo Estado do Rio Grande do Sul, Governo Federal e municípios, na estrutura pública. Ainda não temos no Brasil uma forma de fazer esse acolhimento organizada e ordenada. Quem tem feito esse trabalho são algumas organizações da sociedade, inclusive algumas que integram o nosso Fórum de Mobilidade Humana, como, por exemplo, a porta de entrada dos migrantes no Rio Grande do Sul, tem sido o Sibai, que funciona junto à Igreja da Pompeia, que os padres carlistas têm como carisma, como missão, atender e trabalhar com os migrantes. E também porque é um movimento muito dinâmico, sobretudo se acentuando a partir de 2012, desse novo fluxo migratório que nós tivemos para o Brasil. Então, como não temos uma estrutura ordenada, o que se faz é lidar e é utilizar as possibilidades que a sociedade oferece. Na medida em que nós pudermos, como política pública, criarmos uma estrutura que possa fazer tanto o acolhimento quanto o encaminhamento, porque não basta acolhê-los adequadamente. Há todo um rito que precisa ser cumprido do ponto de vista da regularização da situação dos migrantes. Hoje, inclusive, o Sibai faz não apenas o acolhimento prévio, mas faz todo o apoio para a regularização dessa situação, com transcrição de documentos, tradução, encaminhamento junto aos órgãos competentes para a regularização dos migrantes. Então, se falar em tempo ideal, é muito complexo e muito difícil de responder. O fato é que hoje não existe um ordenamento, uma organização. E aí, lamentavelmente, o governo do Acre e o governo federal não têm dialogado e não têm dialogado com os governos dos Estados do Sul, nem mesmo com a sociedade, o tanto que o próprio secretário Facioli acaba de dizer que ficou sabendo da vinda dos migrantes pela imprensa. Nós vivenciamos esse quadro no final do ano passado, quando para cá vieram 40 migrantes, apenas 9 ficaram no Rio Grande do Sul, e muitos deles vieram a Porto Alegre por absolutamente desconhecer a nossa geografia e para onde ficava São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, acabaram vindo para o Rio Grande do Sul. Pois é, por que eles escolhem o Rio Grande do Sul? Há alguns fatores. E entre os migrantes, nós temos vivenciado essa prática, há um circuito de troca de informações muito ágil e bem organizado. Então, as informações circulam com muita facilidade entre eles, tanto entre os que estão aqui no Rio Grande do Sul e estão aqui no Brasil, quanto os seus familiares e aqueles pretendentes a migrantes a virem para o Brasil. As redes sociais facilitam muito isso, os contatos que eles têm. Então, há uma escolha predominante pelos estados do Sul em razão das oportunidades. E essa informação chega com muita facilidade ao exterior. Nós temos uma característica peculiar no Rio Grande do Sul, que é a hospitalidade. Inclusive, na própria cultura gaúcha, se fala com muita propriedade desse aspecto. E as nossas comunidades estão acolhendo muito bem e integrando, sobretudo, os migrantes nessas comunidades. Bom, mas cerca de 40 haitianos já vieram no final do ano passado, como nós vimos na reportagem, mas a maioria não ficou por aqui. Por quê? Exatamente porque eles já tinham referências de outros locais de oportunidade de trabalho, de facilidade de ingresso no mercado do trabalho, mas a notícia dos 40, ela é limitada. Porque nós temos atualmente, no Rio Grande do Sul, os números não são precisos, porque é muito dinâmico este movimento. Nós temos no Rio Grande do Sul aproximadamente 11 mil haitianos. Somente nós fizemos uma pesquisa, os novos rostos da migração do Brasil, vou deixar contigo, inclusive, produzido pelo Fórum no ano passado. E apontava que somente na indústria da alimentação, nós tínhamos até julho do ano passado, 1.724 trabalhadores. Somente nesse segmento da atividade produtiva no Rio Grande do Sul. Na cidade de Bento Gonçalves, por exemplo, dados da semana passada, e que nós apuramos, são mais de 1.900. Chegaram 200 a poucos dias. Então, o fluxo é contínuo e é muito dinâmico. Então, nós temos somente de haitianos aproximadamente 11 mil. E se nós somarmos senegaleses, ganeses e de outras nacionalidades, nós chegamos aproximadamente hoje, dentro desse universo do novo ciclo migratório, cerca de 15 mil migrantes no Rio Grande do Sul. Está certo. Bom, e nós seguimos acompanhando, então, a situação desses haitianos, que devem chegar aqui entre sábado e segunda-feira, né? Há uma incerteza quanto a isso. Inclusive, há movimentos. A própria Prefeitura de Porto Alegre já se manifestou ao Ministério da Justiça, pedindo que seja retardado para que possa se organizar. Amanhã à tarde, nós teremos, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, uma reunião do Comirate, que é o Comitê Estadual de Atenção aos Migrantes, Refugiados e Vítimas do Tráfico de Pessoas, para exatamente buscarmos a gestão compartilhada com a cidade de Porto Alegre, com o governo do Estado e as entidades da rede da sociedade civil, para que possamos fazer a acolhida adequada a essas pessoas. Está certo, então. Elton Bozeto, muito obrigada, então, pela sua presença aqui no Jornal da TVA. Muito obrigado. Entre em vigor, na próxima semana, a lei que torna mais transparente a comercialização de veículos novos e usados. A partir de agora, as revendas terão que disponibilizar informações sobre o valor dos impostos e a situação dos automóveis. Em Porto Alegre, o PROCON está atento ao cumprimento da legislação. A lei reforça o que o Código do Consumidor já estabelece. O PROCON de Porto Alegre informou aos sindicatos do setor sobre as mudanças. Nós fizemos esse trabalho de informação tanto ao sindicato que congrega as concessionárias de veículos novos, quanto ao sindicato que congrega os revendedores de carros usados, para que eles divulguem essa informação aos seus associados. E também o PROCON, nesse papel de informação ao consumidor, está dando ciência ao cidadão de Porto Alegre, que a partir de segunda-feira ele pode começar a cobrar esse direito também desses lojistas, desses fornecedores. Seja para um veículo novo ou seminovo, o vendedor deve deixar claro para o consumidor sobre o valor das taxas inerentes à compra. Se o veículo for novo, deve esclarecer sobre IPVA, taxa de transferência e despachante, por exemplo. Se for seminovo, deve informar problemas com a documentação ou registro de multa ou furto. Conforme o sindicato dos concessionários e distribuidores de veículos, as normas já estão sendo aplicadas. Recebe todos os esclarecimentos previstos na nova lei. O que vai acontecer a partir daqui para frente é o formalismo da questão. Porque ele, quando sai da concessionária, já sai com o documento do carro adquirido no nome dele, quer dizer, o carro completamente desembaraçado. Se a lei não for cumprida, a orientação é procurar o PROCON. Em um cenário de crise, é normal que pequenos e médios empreendedores tenham uma sensação de insegurança em relação aos negócios. Em situações assim, tudo se torna mais difícil até manter a empresa funcionando. A dúvida desses empresários é se ficam paralisados ou continuam remando contra a maré. Agora a gente vai conversar com o Marco Petti, que é gerente regional do SEBRAE, das regiões Sinus, Caí e Paranhana. Marco, o que fazer nesse momento de ajuste da economia? Boa tarde. Boa tarde. O que vamos fazer nesse momento? Olha, nós temos uma receita padrão, que é a receita que nós usamos para enfrentar a crise. Evidentemente, respeitando as particularidades de cada setor. Setor da indústria, setor do agronegócio, setor do comércio, setor de serviços. Mas, de uma certa forma, hoje a pequena empresa sente muito a crise. É o primeiro setor, a primeira estrutura econômica que sente a crise. Então, nós sempre recomendamos, nesse momento, bastante prudência, equilíbrio nas contas, redução de custos, gestão principalmente de processos, redução de impacto em formação de custos adicionais. E, evidentemente, olhar para a crise como uma oportunidade. Tentar enfrentar a crise e se desafiando, buscando novos clientes, novos negócios, reduzindo custos, enfrentando novos processos, ajustando sua indústria, sua empresa, seu setor de serviços, seja o que for, para que ela seja efetivamente agressiva e não se retraia do ponto de vista de comprometer a própria fundamentação do seu negócio. Bom, e nesse momento de ajuste da economia, da crise, existem empreendimentos, existe interesse em abrir novos empreendimentos? Como é que o Sebrae está enxergando? Hoje, nós enfrentamos um fenômeno bastante importante, que é o fenômeno do empreendedor individual. Que é aquele pequeno empreendedor individual, que vem buscando muito o Sebrae, vem buscando muito todas as prefeituras, enfim, os órgãos que dão suporte operacional para esse setor, na busca da abertura dos novos negócios. Então, hoje, o fenômeno está muito ligado ao empreendedor individual. Nós temos aí quase 5 milhões de empreendedores individuais no Brasil e vemos crescendo de uma forma bastante significativa. É um movimento social importante de inclusão econômica, a partir de um grupo de pessoas físicas que estavam informais ou autônomas que hoje vêm se legalizando. Isso é importante para a economia, é importante para os setores diversos da atividade industrial, econômica ou setor de serviços. Na verdade, hoje, o grande movimento é esse, por abertura de novos negócios. E aquele empreendedor que busca, então, abrir um negócio um pouco mais arrojado, vem hoje muito buscar o Sebrae no sentido de buscar informação. E a gente tem orientado muito para que ele tenha um planejamento mais estruturado e um plano de viabilidade do seu negócio. Isso é importante para ele realmente se cercar de todos os cuidados e todas as estratégias possíveis para que, ao enfrentar o desafio do novo negócio, ele possa ter condições estruturais de realmente saber levar o seu negócio. E existe algum negócio, algum dos empreendimentos, algum dos empreendedores, qual o setor que está sofrendo mais com essa situação da crise? Hoje... Dos pequenos empreendedores, pequenos médios empreendedores. Hoje, os setores tradicionais da indústria, eles vêm sofrendo bastante a crise. Setores tradicionais como a construção civil, o setor da indústria metal-mecânica, o setor da indústria de calçados, o setor da indústria moveleira. São os setores tradicionais da indústria que o pequeno, pequeno industrial, ele sentiu já o impacto, já desde o segundo semestre do ano passado. A cadeia produtiva. Sofre o grande, sofre, faz... Exatamente. Vai com anos pequenos. Nós temos um conceito de cadeia produtiva, e a nossa preocupação é trabalhar não só o setor tradicional, mas também aonde que esse setor está inserido. Nós chamamos isso de cadeia distributiva de valor, dentro das cadeias produtivas. Então, o fornecedor da grande indústria, fornecedor da pequena peça metal-mecânica, ou fornecedor da pequena, de um componente para calçado, ou o setor do componente para moveleiro. Quer dizer, aquele, aquela pequena, pequeno negócio que é terceirizado da grande indústria que nós chamamos de âncor, que ancora a cadeia produtiva. Esse pequeno fornecedor, ou seja, um fornecedor de serviço, numa área da alimentação, numa área de vigilância, né? Esse, esse pequeno negócio está enfrentando uma dificuldade muito grande de se manter dentro da cadeia de valor. Sim. Que essa é a nossa perspectiva. É olhar a cadeia de valor como um todo para ver onde que essas empresas consigam se manter. E nós recomendamos exatamente esse movimento de gestão do pequeno negócio, olhando para a cadeia produtiva, olhando para o grande âncora, que é o que puxa a cadeia. Então, eu estou preparado para enfrentar o desafio, a minha peça que eu forneço, ela tem, está com preço adequado, a minha logística está adequada, o meu processo está adequado, enfim. O meu negócio está adequado, o resultado está adequado para me manter dentro da cadeia de valor, sim ou não. Em caso negativo, ele deve realmente reestruturar a sua empresa para enfrentar esse desafio. São alguns cuidados que devem se abrir também quando se abrir uma empresa, né? Certo. E quais são esses cuidados? E o Sebrae acompanha também o pequeno empreendedor? O Sebrae hoje acolhe todo o pequeno empreendedor ou futuro empreendedor com uma orientação básica inicial, onde nós preparamos uma assessoria para ele, orientamos ele quais são as armadilhas do pequeno negócio, quais são os cuidados que ele tem que ter, seja do ponto de vista de conhecer seu público-alvo, de conhecer profundamente o negócio onde ele está inserido, o ambiente onde ele está inserido, quais são os desafios que ele vai ter que ter no controle do seu custo, quais são os investimentos que ele vai ter que ter, quais são os prazos de retorno, quer dizer, quais são os pontos de equilíbrio, tudo isso nós dialogamos com o empresário ou com o futuro empresário, produzindo nele um fator de conhecimento importante, que são estruturas de conhecimento importante para enfrentar esse desafio. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, orientar o empresário, ele é recebido no Sebrae, ele recebe uma assessoria pontual, depois em ele tendo interesse em avançar, nós então convidamos ele para algumas oficinas, onde ele vai efetivamente produzir um plano de viabilidade do negócio dele e futuramente, então, ele tomando a decisão de efetivamente abrir o seu negócio, de empreender, então o Sebrae contribui inclusive no processo de formalização. Está certo, então, o Sebrae acompanhando sempre os pequenos empreendedores de forma satisfatória. Nós conversamos aí com o gerente regional do Sebrae das regiões Sinus, Icaí e Paranhana, Marco Copetti, obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, boa tarde. Dia D para a inclusão social no SINI, o Sistema Nacional de Emprego. Somente na capital são 55 vagas de trabalho para pessoas com deficiência. Para se candidatar às vagas em Porto Alegre, os interessados devem comparecer à sede do Cine Municipal do Centro, na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, levando a carteira de trabalho. No dia D para a inclusão social, recrutadores das empresas que oferecem as vagas estão disponíveis até às 4 horas da tarde para realizar as entrevistas. O objetivo da ação é incentivar a qualificação profissional e a colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Segundo dados do último censo, 15% da população brasileira é formada de pessoas com deficiência, mas apenas 5% estão empregadas. Bom, e amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a unidade móvel do SINI estará na zona sul da cidade, junto ao escritório do Programa Integrado Socioambiental PISAR, na Avenida Campos Velho, número 710. Serão disponibilizadas 200 vagas de empregos para uma rede de supermercados, além de oportunidades de estágio para adolescentes. A falta de educação financeira ainda é um dos grandes problemas do Brasil. O que se nota é que o brasileiro não sabe a forma correta de fazer o gerenciamento de investimentos. Mas investir não é um bicho aí de sete cabeças. Há várias formas de fazer o dinheiro render. Para debatermos sobre esse assunto, estamos recebendo o consultor de investimentos, Marco Martins. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, o que é necessário na hora de investir financeiramente? Saber o quê? O que é necessário? A primeira etapa de um processo de investimento é a pessoa definir o seu perfil. Por que eu quero poupar? Onde eu quero poupar? Quanto de risco eu aceito correr em investimentos? Essa é a primeira regra básica. A segunda é você descobrir e encontrar produtos de investimentos que se encaixem às suas necessidades em termos de risco, em termos de retorno e em termos de horizonte de liquidez. O que é o tal do horizonte de liquidez? Você não pode comprometer seu patrimônio num investimento se você saiba que você vai precisar de dinheiro antes do tempo, antes que vença esse determinado investimento. Então, uma regra que a gente sempre fala para as pessoas é organize seu fluxo de caixa antes de investir. Veja o que está sobrando e veja o que está sobrando por quanto tempo isso vai ficar sobrando, por quanto tempo você pode dispor desse dinheiro. O razoável é que a gente siga o velho conselho da vovó. Nunca ponha todos os ovos na mesma cesta. Você deve colocar um pouco em caderneta de poupança, um pouco no mercado imobiliário, um pouquinho no mercado de ações, um pouquinho em fundo de investimentos. Bom, agora, por exemplo, a gente conversou anteriormente com o Marco Copete do Sebrae, respeito da questão de crise financeira, que também ocorre na questão dos pequenos empreendedores, empreendimentos, está ocorrendo um ajuste econômico. Nesse momento, quais são os melhores investimentos? Quais são as melhores saídas? As melhores saídas, nesse momento, enquanto a gente está reorganizando a economia, enquanto a gente está passando por um ajuste, é você se manter mais líquido, você procurar alternativas de investimentos com mais liquidez e com menos risco. Basicamente, a caderneta de poupança ainda é uma alternativa interessante e os fundos de investimentos de curto prazo. O cuidado que você tem que tomar é, esses fundos de investimentos, eles têm uma taxa de administração embutida neles. Então, você precisa fazer a conta exatamente, qual é a taxa desses fundos, porque fundos para pequenos investidores muitas vezes não são tão competitivos em relação à caderneta de poupança. É justamente isso. A questão é, vale a pena investir em pequenas quantias? Pequenas quantias, a caderneta de poupança ainda é uma alternativa bastante viável. Por ser simples, por ter uma operacionalidade muito fácil, por ter liquidez e, de novo, por ser relativamente competitiva em relação aos fundos de investimento e, finalmente, não tem imposto de renda. Os fundos de investimentos normalmente têm... Bom, justamente sobre esses fundos aí, houve uma elevação da taxa de SELIC, favorece as aplicações, entre elas é o Fundo Depósito Interbancário, que é o DI. De que forma escolher um fundo de... Quais são os critérios para você escolher um bom fundo de investimento? Primeiro é você olhar a tradição do banco, do administrador ou do gestor. Quer dizer, tem que ser alguém que esteja acostumado a operar fundos, esteja acostumado a fazer gestão de fundos. Normalmente, as principais instituições financeiras, todas elas têm esse produto na sua prateleira. A segunda regra é você olhar, basicamente, para a taxa de administração do fundo e comparar quanto cada fundo destes cobra de taxa de administração. E a terceira é você entender o regulamento e saber se esse fundo realmente é um fundo DI, se realmente é um fundo de renda fixa, se realmente não está sujeito a flutuações de mercados. Ou seja, é preciso ler o prospecto. A regra básica é, leia o prospecto que o gerente do banco entrega para você. Justamente, então. E esse papel da educação financeira? O brasileiro não tem muita educação financeira, a gente não tem muita educação. É manter o equilíbrio financeiro, de que forma tem esse equilíbrio financeiro? Talvez fosse muito propício fazer um link com a entrevista do representante do Sebrae, que o Copete falou. De novo, você precisa fazer gestão. O que é fazer gestão? Fazer gestão é fazer um planejamento prévio nas suas necessidades financeiras, no seu investimento financeiro, nos seus gastos. Quer dizer, você precisa ter um planejamento. Depois você precisa executar isso que foi planejado. E aí, à medida que você vai executando, você vai corrigindo os rumos, aplicando um pouquinho mais aqui, usando o dinheiro um pouquinho mais ali. Basicamente, eu te diria que o planejamento financeiro é fundamental no processo de educação financeira. A grande maioria de nós ainda vive a sua vida financeira pessoal de um dia para o outro. É uma espécie de dar mão para a boca. As coisas vão acontecendo e as pessoas vão tapando um buraco, abrindo outro buraco mais adiante. Tentaram fazer uma equilibrada. É, tentaram um equilíbrio. Bom, nós conversamos com o Marco Martins, que é consultor de investimentos. Marco, muito obrigado pela presença aqui no canal aberto. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Bom, agora é a vez do esporte. E essa é a especialidade do Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Vou te convidar para a gente ir para o tatame agora. Tu topa o desafio ou não? Olha, Farid, vai ser... Eu vou deixar essa para ti, Farid. Então, tá bom. Olha, Marcelo, nós vamos falar hoje de taekwondo. Esse esporte tem uma história de 40 anos aqui no Rio Grande do Sul. Foi em 1976, no IPA, o primeiro campeonato estadual. Já faz um tempinho, né? A partir daí, o taekwondo começou a se desenvolver. E em 1987 foi criada a Federação Gaúcha, que conta hoje, gente, com 12 mil praticantes em mais de 100 cidades no estado. Conosco aqui no estúdio, o diretor técnico da Federação, o mestre Jonas Paiva. Mestre, o taekwondo tornou-se esporte olímpico a partir da Olimpíada de Sidney em 2000. E, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. E eu pergunto ao mestre, o Rio Grande do Sul ainda tem chance de estar na Olimpíada ano que vem lá no Rio de Janeiro? Acreditamos que sim. O estado todo está voltado para isso, né? Os atletas de competições, a gente tem grandes atletas aqui no Rio Grande do Sul. Vemos fazendo um trabalho bom, né? Estão participando de bastantes eventos nacionais, alguns internacionais também, para conquistar a ponta no ranking internacional e no nacional. O Brasil, ele tem duas vagas, né? Masculinas e duas vagas femininas. A confederação ainda vai escolher dois atletas dos quatro pesos que a gente tem. Masculino vai escolher dois e dos quatro pesos feminino vai escolher mais dois femininos. No feminino, a Vitória Lima do Internacional, ela é uma atleta com potencial olímpico? Grande potencial. É uma atleta que já vem se destacando na categoria juvenil, atleta de medalha de prata no Pan-Americano, né? E agora veio para participar da categoria adulta, que é a categoria principal. Já foi duas vezes campeã brasileira, né? E vem participando das seletivas. Agora ela participou da primeira seletiva nacional, que foi no final do ano, até 46 quilos, onde ela lutou muito por causa do peso, né? Não teve uma grande atuação, mas foi a primeira seletiva dela, né? Agora ela trocou de peso até 49 quilos e a gente vai tentar no final do ano conquistar essa vaga, já que já é para tentar brigar com a vaga para o Rio 2016. Aliás, essa seletiva, ela vai ser da Paraolimpíada, né? Aqui em Porto Alegre, em dezembro? É, a seletiva tem o ranking, que nem eu falei, o ranking nacional. O ranking nacional. O ranking nacional classifica quatro atletas. Sim. Por cada categoria. Os atletas que não se classificaram, eles vêm para essa seletiva aberta, que vai ser aqui no Gigantinho, né? Através da FECIDO Internacional, que vai organizar juntamente com a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira. Vão organizar de 5 a 6 de dezembro, aqui no Gigantinho. Esses atletas que não conquistaram pelo ranking, eles vêm para essa seletiva aberta para tentar conquistar a vaga para entrar para a seletiva final, né? Que é o grande slam nacional. Sim, duas perguntas em uma. O Anderson Silva, o Spider, né? Conhecido no UFC, etc. Ele vai estar na seletiva? E aí eu pergunto ao mestre Paiva, como é que a comunidade do Taekwondo recebeu? Porque o Anderson começou, a origem dele é o Taekwondo, né? Mas ele depois passou para o UFC, etc. Como é que a comunidade recebeu a possibilidade de ter o Anderson? O Anderson, ele tem, primeiramente, ele tem chance de lutar a seletiva aberta. Ele lutaria porque ele não tem pontuação, né? No ranking nacional, ele não estaria classificado entre os quatro. Então ele viria para o Porto Alegre. Eu acredito que ele tem que vir para o Porto Alegre, que não tem outra alternativa para ele lutar. Ele está treinando? Está. A gente sabe que ele anda treinando no Paraná, né? Eu vi alguns vídeos pela internet ele fazendo alguns treinos no Paraná. Rapidamente, a questão que envolveu o doping dele no UFC, isso tem alguma coisa a ver com o Comitê Olímpico Internacional ou nada a ver? Nada a ver, porque o doping foi no UFC, né? Sim. Não é considerado oficial dentro do COI e do COB, né? Do Comitê Olímpico. Está certo. Mestre Jonas, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Aberto e a próxima a gente faz no tatame. Ah, brincadeira, brincadeirinha. Está certo? Quero agradecer aí também a oportunidade de divulgar o Taekwondo. Conta com a gente, está legal? Está bom, obrigado. Está certo. Nossa participação no Canal Aberto com o esporte. E amanhã tem mais, é claro. A 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura foi cancelada. A previsão é de que retorne em 2017. O comunicado foi feito ontem à tarde pelo reitor da Universidade de Passo Fundo. O cancelamento da jornada se deu pela falta de dinheiro para os investimentos necessários, estimados inicialmente em 3 milhões e 500 mil reais. Até o momento, apenas a metade do valor havia sido captado. Realizamos uma reunião com o senhor Luciano Azevedo, prefeito municipal, aqui lembrando que a Prefeitura Municipal é co-promotora do evento, para avaliarmos a situação. Deliberamos conjuntamente que aguardaríamos até o início do próximo mês para decidirmos quanto à realização ou não do evento, na esperança de conseguirmos mais patrocínios para a sua viabilização. Entretanto, a professora Tânia Rezin, coordenadora-geral das Jornadas de Literatura, antecipou para um órgão de imprensa da capital paulista, por sua conta e risco, a informação sobre o cancelamento do evento. Assim, diante das dificuldades supramencionadas e da posição pessoal publicizada pela coordenadora-geral, a edição desse ano das Jornadas Literárias resta cancelada. Seminários, encontros e os prêmios que aconteciam paralelamente à jornada também estão cancelados. Projetos como o Livro do Mês, que ocorrem durante o ano, serão realizados normalmente. O movimento literário que permeia a jornada, ou seja, que ele é permanente, esse está mantido. Por exemplo, o Livro do Mês, que os senhores e senhores já devem ter conhecimento, é um evento que continua acontecendo. Isso independe da realização das Jornadas. Importante frisar que nós não vamos realizar o evento macro, aquele evento que coroa toda a movimentação ocorrida no período de dois anos. Em 34 anos, as Jornadas receberam mais de 600 escritores. Em 2013, cerca de 50 mil pessoas passaram pela 15ª edição, uma movimentação cultural que deve ocorrer só em 2017, com mudanças. O formato das Jornadas vai sofrer alteração, o projeto como tal vai ser alterado, quer tanto no aspecto formal quanto no aspecto das pessoas que estão à frente desse propósito, para nós conseguirmos um novo modelo, uma nova proposta e continuarmos prestando o mesmo resultado, até então, alcançado, que é a formação de leitores. A jornada, para mim, é um dos movimentos de incentivo à leitura mais importantes do nosso país. O evento é uma culminância de um trabalho que vem sendo feito durante esse ano, dois e dois anos durante aquele ano, tem a pré-jornadinha, o livro do mês, todo esse trabalho. Então, eu acho fantástico, totalmente mágico, um dos eventos mais importantes do nosso país, se não do mundo, porque eu nunca vi um evento desse em outra parte do mundo, ou eu tenha lido sobre isso. Porque não é uma feira de livro, é justamente um evento de incentivo à leitura. Em 1975, o escritor gaúcho Alcichewish lançou o romance intitulado Sepete Araju, romance dos sete povos das missões. De grande sucesso, o livro já foi traduzido para outras línguas, ganhou uma versão em quadrinhos e também em braile. E agora, 40 anos depois, o escritor revisitou as ruínas das missões e irá lançar uma nova edição. E quem nos conta melhor essa história é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, que estreia hoje o seu quadro semanal aqui no Canal Aberto. Gil, o que você pode nos falar sobre essa nova edição do livro do Alcichewish? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Olha, realmente, é uma edição totalmente nova, né? Grandes dimensões. O livro vem com fotografias do Leonid Estrelaev e ganhou um aspecto todo novo e comemorativo, né? 40 anos dessa obra. Que vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa obra, né? Ela se inicia com um jovem de 15 anos, né? O Mikael, que resolve fugir de casa, lá em Amsterdã, pega um veleiro e, por uma série de circunstâncias, vem parar aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E acontece que ele conhece aí, nessa vinda dele para cá, ele conhece o Sepete Arajú, que foi um grande símbolo da resistência guaranê as invasões portuguesas e espanholas, isso lá no século XVIII. E o interessante desse livro, que é uma edição bilíngue, né? Uma novidade do livro, é em português e alemão. E serve também para homenagear os 190 anos da imigração alemã no Brasil. Conversando com o Alci, para o meu programa, ele contava justamente como os alemães, lá na Alemanha, eles conhecem essa história das missões, conhecem o Sepete Arajú e valorizam muito essa cultura guarani, coisa que, infelizmente, às vezes, aqui dentro do nosso próprio estado, acaba não acontecendo. Essa edição da AGE, como eu falei, vem com fotografias do Leonides Trilaev, capa dura, grandes dimensões, um papel especial e vai ter lançamento no próximo dia 28, a partir das seis e meia da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana. E eu aproveito o espaço para dizer que o Alciche I Wish é a atração deste sábado, no Tons e Letras, a partir das 11 da manhã, comigo, aqui na FM Cultura 107.7. Na próxima quinta, eu volto com mais uma dica de leitura. Muito bom, Gil. Então, até quinta-feira, a gente volta a se falar. Muito obrigada e boa tarde. Os italianos são conhecidos pela história de trabalho, disciplina, empreendedorismo e também pela boa comida. É isso, é inegável. A culinária italiana é quase uma unanimidade. E a equipe da UxTV de Caxias do Sul foi até um pequeno município da Serra nos mostrar a história e as curiosidades de um dos pratos mais típicos. Nós estamos em Antônio Prado, um município com aproximadamente 14 mil habitantes, distante 50 quilômetros de Caxias do Sul. Uma cidade que contém, conhecida nacionalmente pelo seu patrimônio tombado, que é o primeiro núcleo de minoria tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que representa a cultura da imigração italiana. Acredito que os pradenses sejam um povo muito acolhedor, que cultiva ainda a sua história, que além do seu patrimônio material, tem muito forte a presença do artesanato e da culinária. Como disse a Paula, do AIFAM, Antônio Prado não é só rico em arquitetura e artesanato. Possui a culinária, a gastronomia, que é muito rica. Então, a pastifício, na verdade, ela começou como Capelete Julián. Por que Capelete? Porque no começo nós só fizemos Capelete. O Capelete, o nome já é sugestivo, Capel, Chapéu Pequeno. O Aionine, ele tem uma origem lá atrás, na Itália, onde alguém olhou no buraco da fechadura, viu o umbigo de uma bela mulher, e aí determinou o nome que fosse Aionine. Isso lá na antiguidade. E no decorrer da evolução dos tempos ali, foi sendo diferenciado a questão do Aionine, porque ele é feito à mão, com um cuidado onde tem que ser uma massa fina. E o Capelete, ele tem já uma característica levada para o lado industrial. Eu sempre fiz Capelete em casa. Eu fazia e eu achava, e eles também, muito gostoso o recheio. Era um modelo, que a invenção foi a máquina do meu pai, o fundador da empresa, lá em 92. E depois, com a demanda que foi surgindo, o incentivo de outras empresas, foi investido em importar a máquina italiana que fizesse o Capelete. Ele representa um pouquinho de história, um pouquinho de família, ele representa a emoção de estar se dedicando a isso aí, porque, como a gente faz, aquela coisa passada, é passada de pai para filho, é italiano, não tem como perder. Capelete, eu gosto muito do Capelete, nós todos gostamos. É uma alimentação muito boa. A nossa origem está aqui no Capelete original. Esse foi o produto que deu origem à empresa. E depois, no passar do tempo, já a partir de 2014, o Capelete tradicional. E aí, para incrementar, entrou até a louça do casamento da dona Olga, né? Nessa época de inverno aqui, o bom gringo não deixa de fazer sua refeição sem tomar uma sopa de Capelete. O Canal Aberto volta amanhã, ao meio de 30. Nesta sexta-feira, você vai ver uma entrevista sobre como ser voluntário para o bem e qual a melhor forma de você conquistar a qualidade de vida. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã. America, America, America Cosa será lá esta America? America, America, America Lâmbra é o maçolinho de fior Lá, America, lé, lunga e lé, larga Lé, formata, dei monti e di piani E con l'industria, dei nostri italiani Abbiam fondato paesi e città. America, 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 America Já será lá esta América.